Programa Alô Doutor, oferecimento Unimed Divinópolis, plano participativo empresarial, melhor custo para a sua empresa, mais benefícios para os seus funcionários. Laboratório Central, sempre tem imunidade perto de você. Instituto Cicatrizare, a evolução no tratamento de feridas. Unifenas Universidade, nota máxima no MEC e Inal Ciência e Saúde, referência em medicina nuclear. Olá, muito bom dia para você ligado aqui no Alô Doutor, a maior audiência em saúde em Minas. No programa Alô Doutor de hoje, eu converso com o médico pediatra Fernando Becker Lamonnier. Nós vamos falar sobre o tema, a importância do acompanhamento pediátrico e vamos falar também da vacina do Covid para as crianças. O programa Alô Doutor começa agora. Você que é de Divinópolis sabe o quanto a Unifenas transformou a vida de quem se formou na universidade que é nota máxima no MEC. Nosso ensino-aprendizagem resultam na formação diferenciada em biomedicina, educação física, fisioterapia, odontologia e direito. Há três formas de ingresso para o vestibular primeiro semestre de 2022. Notas do Enem, prova online de redação e segunda graduação. Inscreva-se. Vestibular.unifenas.br Um moderno centro de tratamento, estudo e pesquisa na medicina hiperbárica. Este é o Instituto Cicatrizare. Nossa região já pode contar com o tratamento mais moderno e efetivo aos pacientes com doenças crônicas como pé diabético, úlceras de varizes, lesões agudas, queimaduras, traumatismos e abscessos. A mais alta tecnologia e os profissionais médicos mais qualificados para a oxigenoterapia. Instituto Cicatrizare. A evolução no tratamento de feridas. Chega de fila. Meu nome é Iva. Eu sou a nova atendente virtual da Unimed de Vinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias. Emissão de boletos. Negociação. Eu digo sempre, é sempre bom ter o carinho da sua audiência em todo o Centro-Oeste Mineiro. Em mais de 60 cidades, é sempre bom ter o carinho da sua audiência. Neste ano de 2022 que começa e começa quente, né? Acreditando em mais um ano aí de muito trabalho, mais um ano, sobretudo, de muitas conquistas, né? Nós estamos hoje recebendo o médico pediatra Fernando Becker Lamonnier. E vem falar para a gente sobre o tema importância do acompanhamento pediátrico. E vamos falar também da vacina, né? Essa polêmica envolvendo a vacinação para as crianças contra o Covid-19, ok? Nesta abertura, eu gosto sempre de deixar para você o nosso Instagram. O Instagram da Saúde na região, você já sabe, é o arroba Alô Doutor. Siga lá o Alô Doutor no Instagram e você também passa a receber as notícias da saúde como um todo, bem como as notícias do programa, da revista e do Prêmio Regional da Saúde que será realizado este ano, não é? Tem também o nosso site, o site da TV Alterosa, onde você pode rever todos os nossos programas, o www.alterosa.com.br, ok? E para você nos sugerir um tema ao entrevistado, você pode fazer isso através do nosso e-mail e telefone que estão aí no seu vídeo. A sua participação é sempre muito importante, não é? Muito bem, doutor Fernando, o nosso muito bom dia. É um prazer recebê-lo aqui no Alô Doutor pela primeira vez. Bom dia, Davi do Vale. Bom dia também a todos que estão nos assistindo. Eu fico muito agradecido com o seu convite. É uma satisfação enorme participar deste programa e ser entrevistado por um profissional do seu nível, do seu gabarito, que há quantos anos... Você já é telespectador do programa. Já sou telespectador. Já assistimos muitas entrevistas boas e aprendemos muito. Obrigado. E você é especializado aí na entrevista com os profissionais da saúde. Obrigado pela sua presença. Levando informação e orientações importantes para a população através do programa Alô Doutor. Obrigado pelas suas palavras, por essa consideração conosco. Eu começaria perguntando, já que o nosso tema é a importância do acompanhamento pediátrico, o pediatra atende pacientes de quais idades? Nós atendemos desde bebês recém-nascidos até os 19 anos, compreendendo aí principalmente as duas primeiras décadas de vida. Olha só. Então vai, vai, até os 19 anos. Até os 19 anos. Muito bem. E qual é essa importância do acompanhamento pediátrico das crianças, doutor Fernando? O acompanhamento pediátrico, o qual nós chamamos de puericultura, é muito importante para transformar as crianças em adultos saudáveis. Na pediatria moderna, a nossa meta principal, o nosso objetivo, é prevenir as doenças no adulto, desde cedo na pediatria, através das consultas de puericultura, onde o pediatra, juntamente com a família, forma uma equipe que ajuda a conduzir bem o desenvolvimento das crianças para se transformar, então, em adolescentes e adultos saudáveis. Nessas consultas de puericultura, nós abordamos, então, as vacinas, os cuidados de higiene com a criança, alimentação desde os primeiros meses de vida, os primeiros dias de vida, a prevenção de acidentes e diversos outros assuntos relevantes e importantes para as famílias. Muito bem. Qual deve ser a periodicidade das consultas na puericultura? Nós, atualmente, recomendamos que a primeira consulta seja ainda durante a gestação, que nós chamamos da consulta de pré-natal com pediatra, onde os familiares, os pais vão receber orientações importantes e se preparar melhor para a chegada do novo membro da família. Nós estamos muito preocupados com a cultura do pronto-atendimento, que seria muitas crianças que só vão ao médico quando adoecem, nas consultas dos pronto-atendimentos. Isso não deve ser feito dessa forma. Nós estamos aproveitando esse momento importante do seu programa para conscientizar as pessoas a levarem os filhos ao médico, fazer o acompanhamento do crescimento da criança e do adolescente. Ok. O que que chama mais atenção nessa questão da relação médico-paciente? Mas aí eu falo do pai e da mãe. Quais são as principais dúvidas que os pais têm, principalmente no primeiro ano de vida da criança? No primeiro ano de vida, são muitas dúvidas. Geralmente, ainda mais quando é o primeiro filho, os pais não sabem muito bem no início a respeito do aleitamento materno, que é o nosso principal foco nos primeiros dias de vida, que seria amamentar o bebê, essa importância do aleitamento que daqui a pouco nós podemos falar um pouco mais. Além da alimentação, os cuidados em geral com o bebê, desde a higiene, no dia a dia, o sono do bebê, o desenvolvimento dessa criança e ao longo do crescimento, de acordo com a faixa etária, são preocupações diferentes durante a infância, durante a adolescência. Então, os pais têm diversas preocupações que devem ser sanadas e ninguém melhor do que o pediatra, que deve ser o médico da criança, o médico mais preparado para atender as crianças, que é o pediatra. É, porque nesse primeiro ano tem muitas dúvidas também sobre vacina, né? Muitas. No primeiro ano de vida da criança, principalmente no primeiro ano, né? Realmente. Graças a Deus, nós temos hoje, a ciência evoluiu muito, temos diversas vacinas, a cada dia nós temos proteção a mais doenças e os pais precisam receber essa orientação adequada sobre quais vacinas que existem, quando devem vacinar os seus filhos e essa função cabe especialmente ao pediatra. A periodicidade, só lembrando, Davi, complementando aquela primeira pergunta, ainda na primeira semana, os pais devem levar o recém-nascido na primeira consulta pediátrica e assim mensalmente até o sexto mês. E sucessivamente nós vamos, aos poucos, espaçando essas consultas de acordo com a faixa etária. Ok. Vamos falar de uma forma mais resumida, né? Sobre a alimentação das crianças. Quais são as recomendações aos pais, doutor Fernando? Recomendação primeira é o aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de vida. O leite materno é o melhor alimento para os bebês. E nós precisamos apoiar as mães, incentivar a família, para que essa mãe receba as orientações necessárias para dar apenas leite materno até o sexto mês. O aleitamento materno, Davi, ele ajuda muito a criança a crescer da melhor maneira possível. Primeiro porque tem todos os nutrientes necessários, além da água, não precisa nem da água para o bebê. Além de uma boa nutrição, o bebê que recebe o leite materno, ele está também sendo protegido contra as doenças. Ele tem uma proteção contra as doenças, adoece menos e quando adoece, recupera mais rápido. Recentemente, inclusive, saíram estudos mostrando que as mães que receberam a vacina contra o Covid, por exemplo, transmitem para o seu bebê os anticorpos para proteger o bebê. Olha só. Então, a perspectiva de uma possível proteção, inclusive para o Covid, dentre outras doenças. É justamente essa pergunta que eu iria fazer, né? Se a mãe estiver com Covid, se ela pode amamentar o filho? Sim, a mãe que está no momento com Covid, que está doente, portadora do Covid naquele momento, infectada, ela pode amamentar o seu filho. Então, as mães que estão com Covid não precisam interromper o aleitamento materno. Desde que usem máscara, é seguro amamentar o bebê. Essa é uma dúvida que muitas mães estão nos perguntando. Tá. E é o leite de vaca. A mãe pode dar o leite de vaca para o bebê? Não. O leite de vaca não é um alimento adequado até um ano de idade. Então, no primeiro ano de vida, na impossibilidade de amamentar o bebê com leite materno, não recomendamos leite de vaca e nem os derivados de leite. Então, leite de vaca, existem várias razões para isso. Não é um leite adequado, Davi, para os bebês e as crianças durante o primeiro ano de vida. Ah, ok. Importante. Hoje estamos recebendo aqui o doutor Fernando Becker Lamonier, que vem da querida cidade de Bom Despacho, conversando conosco, falando sobre esse tema tão importante, que é a importância do acompanhamento pediátrico. Há uma frequência maior no primeiro ano de vida da criança ao pediatra. Depois, isso aí vai se tornando menos comum a visita ao pediatra, doutor Fernando? Por quê? Vai se espaçando mais. Primeiro, porque nós temos um calendário, a necessidade maior dos primeiros meses. Após o primeiro ano de vida, nós vamos distanciando um pouco as consultas, vão se transformando em consultas trimestrais. Os pais já estão mais seguros. E também as crianças, nesse momento, elas começam a já ter uma rotina maior, os pais têm maior conhecimento. Então, gradualmente, nós vamos reduzindo as consultas de poericultura, até se transformarem em avaliações anuais, até os 19 anos. Olha só. É porque muita gente acha que o pediatra só cuida da criança até os 10, 11, 12 anos, né? Sim. É importante, muito importante, que o adolescente também seja acompanhado. Então, é uma especialidade que cuida propriamente do adolescente, né? A hebiatria, dentro da pediatria, é uma subespecialidade na pediatria. Não, não tenho essa área de atuação específica, mas atendo também os adolescentes. Muito bem, né? E sucos devem ser oferecidos aos bebês, já que a gente está falando de criança, de bebezinho? Houve uma mudança nas recomendações alimentares. Alguns anos atrás, se oferecia sucos para os bebês. Atualmente, nós não recomendamos mais. A introdução dos sucos devem ser feitas após um ano de idade. Até um ano, nós evitamos. E por quê? Muitas pessoas acham estranho, às vezes, essa orientação. Mas nós queremos incentivar que os bebês aprendam a comer a fruta diretamente. E quando nós referimos a suco, muitas famílias, muitas pessoas entendem como suco os refrescos artificiais em pó ou sucos industrializados e acabam oferecendo esses alimentos inadequados para os bebês, com alta carga de açúcar. Então, por essas razões, nós atualmente não recomendamos suco antes de um ano. Para beber, seria, então, ingerir o leite materno e a água também após o sexto mês. Mesmo que seja o suco natural. Mesmo que seja o suco natural. Deixaremos para um período da frutose, o excesso, às vezes, de açúcar natural da fruta e também para criar o hábito que a criança tenha essa introdução da fruta in natura. Que ela crie esse hábito alimentar desde cedo. Da forma que nós vamos iniciar a introdução dos alimentos, vai ser determinante para uma boa alimentação no futuro, uma boa aceitação. Então, nós queremos incentivar que a criança vai chupar a laranja, vai comer a fruta e, nos primeiros meses, não oferecer o suco. É grande, né? São muitas as dúvidas, né, doutor Fernando? São, são muitas. Para os pais, principalmente para os bebês, né? As crianças até um ano de vida. Quando se fala em alimentação, né? Onde os pais mais erram, no seu ponto de vista? A criança, desde pequena, desde bebê, vai aprender com os pais. O exemplo é muito importante. Então, os pais e mães, irmãos, que não têm um bom hábito alimentar, muitas vezes, introduzem precocemente alimentos ricos em açúcar ou alimentos com muito sal, inadequados para o bebê, e não dão um bom exemplo. Então, é preciso muito que os adultos se conscientizem que a melhor maneira de ensinar é dar o seu exemplo. Alimentar junto com o seu filho. Sentar, conversar, ensinar sobre os alimentos. Dedicar um tempo para esse momento importante da família, desse momento de confraternização, que é a refeição entre família. Muito bem, nós vamos ao nosso primeiro, segundo intervalo já, né? Daqui a pouquinho a gente volta conversando aqui com o doutor Fernando Becker-Lamonier, que é um médico pediatra, falando para a gente sobre o tema A Importância do Acompanhamento Pediátrico. Vamos falar também da vacina do Covid para as crianças. Um tema polêmico, mas está aqui um pediatra. Vamos ouvi-lo, vamos ver o que ele tem para falar. Já, já, a gente volta. Como se constrói uma imagem de sucesso e referência para o tratamento e diagnóstico em medicina nuclear? Com constantes investimentos em equipamentos e tecnologia, com equipe permanentemente atualizada e preparada, e atendimento qualificado e humanizado, com olhar sempre voltado para o futuro. E corpo clínico super especializado em mais de 25 anos de uma história de experiência e sucesso. Assim, a Inal constrói a sua imagem. Inal, Centro de Medicina Nuclear, em Divinópolis, BH, Nova Lima e Itabira. Cuidar da sua saúde está cada vez mais fácil e confiável. Isso porque o Laboratório Central, há mais de 40 anos, se renova, sendo referência em análises clínicas na região, utilizando alta tecnologia para trazer segurança e rapidez na entrega dos resultados dos seus exames. O Laboratório Central, sempre tem uma unidade perto de você. Seu sorriso merece um cuidado especial. Venha descobrir o jeito único que atendemos nossos pacientes. Aqui fazemos seus implantes com a qualidade de quem é especialista no assunto. Olá, eu sou a doutora Bárbara, diretora clínica da Oral Únique. Nada substitui o poder de um belo sorriso. E aqui na Oral Únique, estamos prontos para ajudá-la a transformar o seu. Ligue agora para 3512-3388 e agende uma avaliação. De volta com o programa Alô Doutor, saúde para todos. Aonde você estiver, recebo o nosso bom dia, o nosso abraço, nesta segunda-feira aqui pela TV Alterosa, né? Eu fico muito feliz em ver e receber o carinho de todos vocês pelas redes sociais, vocês conversando conosco, seguindo lá o nosso Instagram, vou deixar aí o nosso Instagram novamente, porque lá você tem as notícias da saúde, do programa, da revista, as notícias como um todo, né? Do universo da saúde, você tem lá no Alô Doutor. Será um prazer ter você lá nos acompanhando pelo Instagram, ok? E vamos ao recado da Ita Brasil com a Laura. É com você, Laura, bom dia! Olá, falar da Ita Brasil é sempre um prazer. Além de muito saboroso, o mel composto Ita Brasil é desenvolvido para levar a você os benefícios da união do mel e extrato de própolis com combinações de ervas naturais, trazendo inúmeros benefícios à sua saúde, sendo um produto para complementar a sua alimentação de uma forma saudável e gostosa. Os sprays bucais levam a você os benefícios da união de dois ou mais produtos naturais. Além de saboroso, pode ser usado direto na boca, prevenindo e fortalecendo seu sistema imunológico. O pólen desidratado Ita Brasil é a mistura do pólen das flores e pequenas quantidades de néctar ou mel de abelha. É conhecido por ser um superalimento devido ao seu elevado teor nutricional. São ricos em vitaminas A, B, C, D, fibras, minerais, aminoácidos e enzimas. Os produtos da Ita Brasil estão nas principais lojas, supermercados e drogarias de nossa cidade. É qualidade e saúde na sua mesa. Produtos Ita Brasil, o sabor que vem da natureza. É isso aí Laura, um abraço a toda a equipe da Ita Brasil, um abraço a você José Maria. Obrigado por esta grande parceria com o programa Alô Doutor e também com a revista. Eu estou aqui hoje recebendo o médico pediatra, desculpe, o médico pediatra Fernando Becker Lamonier, que vem da querida Bom Despacho, aonde a nossa audiência é muito grande. Enviar um abraço a todos os bons despachenses, como é que é? Bom despachenses. Bom despachense. A todos em Bom Despacho. O meu abraço recebe o meu carinho e o meu muito obrigado por esta grande audiência. O doutor Fernando fala para a gente sobre a importância do acompanhamento pediátrico, né? E pesquisando um pouco mais sobre a sua vida, a gente vê que você, lá em Bom Despacho, conseguiu um nome importante, né doutor Fernando? Isso se deve a quê? Primeiramente, a gente agradece muito a população de Bom Despacho, que me acolheu muito bem. Há 14 anos que eu estou em Bom Despacho, tentando atender da melhor maneira possível, sempre me atualizando na minha profissão e aliando, além da parte de atualização médica, um atendimento também com carinho com as crianças. Atender como se fosse para minhas filhas. Essa é a maneira que a gente deve trabalhar. Nós temos um quadro aqui no programa que tem emocionado muita gente, né? Que é um quadro que a gente fala um pouco da vida pessoal dos médicos, né? Porque a gente tem que sempre destacar o lado humano de cada profissional, né? E eu aprendi a fazer isso há muitos anos. E eu fico feliz em poder, aqui também no programa de hoje, poder te prestar uma pequena homenagem. Quer assistir? Quero. Vamos lá. Veja na tela ali. Eu estou passando aqui hoje para fazer um agradecimento em meu nome, de toda a minha família, porque já é médico da família. E te desejo muito, 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 muita vida e principalmente muita luz para nos iluminar, né? E gratidão. Olá, é com grande alegria que eu, Érica, mamãe do Otto, presta essa singela homenagem para o doutor Fernando. Um médico ímpar, exemplar, carinhoso, cuidadoso, sempre atento a todos os detalhes, sempre presta suporte todas as vezes que precisamos do seu auxílio. A gratidão minha e da minha família pelo doutor Fernando é grande e é eterna. Ele tem um lugar especial no nosso coração. Olá, doutor Fernando. Que prazer vir aqui falar sobre você. Quero aproveitar para agradecer o grande profissional que você é. O seu carinho, o seu cuidado, a sua dedicação com os meus pequenos. Receba o nosso forte abraço. Um abraço, doutor Fernando. Obrigado, doutor Fernando. Um beijo, doutor Fernando. Beijo, tchau. Doutor Fernando é uma pessoa extremamente íntegra, um cara muito correto, muito solícito. E hoje ele é o pediatra da Helena, minha filha. E eu devo muito a ele pela toda atenção, o carinho. Então eu deixo aqui meu grande abraço e minha admiração por ele. Eu me sinto até confortável em poder falar do doutor Fernando. É um homem íntegro, um amigo sincero, um profissional dedicado, de inigualáveis capacidades. Eu só peço a Deus que te proteja sempre. Doutor Fernando, não poderia deixar de vir aqui e agradecer a oportunidade de trabalharmos juntos. De aprender todo dia com o ser humano que você é. Com exemplo, dedicação ao próximo. Deus ilumine sempre você. Estou aqui na qualidade de colega e também de grande amigo, admirador do seu trabalho. Parabéns, Fernando. Você é motivo de orgulho para todos nós. Olá, papai. Estou passando para dizer que o melhor de mim vem de você. Obrigada por ser meu pai, meu protetor e a mim. Te amo. Olá, papai. Estou passando para dizer que você é meu grande herói e protetor. Um beijo. O Nando, além de ser um pai presente, atencioso e amigo, é a pessoa que torna meu dia e minha vida mais felizes. Admiro-a cada dia mais pelo seu profissionalismo, dedicação e carinho pelos seus pacientes. Que Deus continue te iluminando, abençoando sempre, meu amor. Amo você. Olha que bacana. Vocês vêm pegar de surpresa, hein? Que bacana. Nossa, que... Depoimentos bonitos da... Alegria, viu? Pais e mães de pacientes, amigos, né? Poxa vida, viu? Uma turma muito bacana, né? E a família te apoiando, a sua esposa, a Gisele. Muito feliz. Que nos ajudou aí nessas... No colher desses depoimentos, doutor Fernando. Parabéns pelo seu trabalho, viu? É emocionante. Isso é gratificante. É o que eu acho que é mais importante da nossa profissão, esse carinho, Davi. Que bacana, que bom estar aqui com você e receber esse carinho dos meus pacientes, da minha família, minha esposa, que sempre está comigo, sempre me ajuda muito na minha profissão, a quem eu sou muito grato e fico muito feliz de estarmos juntos. Então, quero agradecer a todos vocês, pacientes, que são a razão do meu trabalho. E eu mandar um abraço também para a minha família, para meus pais, meus irmãos também. Muito bem. O exercício da profissão para você, o que representa? É um motivo de alegria escolher uma profissão que eu sempre quis seguir. Eu escolhi a pediatria para seguir os passos do meu pai. Eu sempre quis ser igual ao meu pai, professor Joel Lamonier, pediatra também, e qual sempre me apoiou na minha escolha. Então, hoje, para mim, significa tudo ser pediatra. Eu acertei na escolha e escolheria novamente essa especialidade dentro da medicina. Me deixa muito feliz poder atuar e auxiliar no crescimento de tantos pacientes que eu atendo e receber, como hoje, essas lindas homenagens. Quero agradecer a todos esses pacientes que participaram, que realmente me deixaram emocionados. Fica até difícil falar depois de uma homenagem desta. Muito bem. Vamos lá, então. Eu queria que você falasse sobre esse tema tão polêmico, doutor Fernando, aproveitando a sua presença aqui, em relação às vacinas. Qual a sua posição sobre a vacina contra a Covid para crianças e adolescentes, você como médico pediatra? Na condição de médico pediatra, eu sigo as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, que emitiu recentemente um documento científico recomendando a vacina para a vacina contra o Covid para as crianças a partir dos 5 anos de idade. Já estava-se vacinando os adolescentes e agora nós recomendamos, e eu também faço essa recomendação, que as crianças sejam vacinadas. Temos as opções da vacina da Pfizer. Suas filhas vão ser vacinadas? Vão ser vacinadas. E também com a vacina da Coronavac também, que são as duas opções que a Anvisa... Você tem preferência por alguma vacina? Não, nós não temos essa escolha preferencial. Isso, as duas são... Porque eles falam que algumas vacinas são melhores. Por exemplo, já ouviu falar que a Pfizer é melhor, que a da Janssen é melhor, né? Realmente, os estudos até o momento demonstraram que a vacina da Pfizer, por exemplo, ela confere uma proteção superior à da Coronavac em alguns aspectos. Isso realmente ocorre. E também com um pouco mais de efeitos colaterais, efeitos adversos. Mas na faixa etária pediátrica, os pais devem sim vacinar os seus filhos. Nós compreendemos as dúvidas existentes, a ansiedade da família, pois são muitas informações que chegam e os pais têm medo. Medo dos efeitos, possíveis efeitos e complicações das vacinas. Mas a Sociedade Brasileira de Pediatria, conjuntamente com a Sociedade Brasileira de Cardiologia e de Imunizações, fez uma avaliação de todos esses riscos e os benefícios. Mas tiveram crianças com algumas reações aí? Sim, tiveram. Existem casos relatados, documentados de reações. A maioria foram reações leves, comuns a outras vacinas. Mas também existiram alguns casos com as complicações... Mais graves? Como, por exemplo, a miocardite. Isso realmente ocorreu. Mas em um universo de milhões de crianças já vacinadas... Mas a miocardite... Esses foram poucos casos relatados... Eu gostaria que a produção me informasse o tempo, por favor. A vacina. Ah, tá. Então o senhor recomenda a vacina? Recomendamos. Ok. Doutor Fernando, quero agradecer muito a sua presença aqui no programa, as suas considerações finais, por favor. Parabéns pelo seu trabalho. Agradecer mais uma vez a Gisele, a sua esposa, que contribuiu conosco nesse programa, que também é uma homenagem a você, a sua pessoa. As suas considerações finais, por favor. Quero agradecer a você, Davi. Muito obrigado pelo espaço, esse momento tão oportuno para comunicar com a população nessa região ampla que vocês têm o programa. Ok. É muito bom participar. Eu quero me colocar à disposição dos pacientes de toda a região centro-oeste, que se desejarem, nós estamos de portas abertas em nossa clínica para atender vocês com muito carinho. Agradecer a toda a minha família, um abraço para minha mãe, Iria, meu pai, Joel, meu sogro, Marcondes e a Maria José, e toda a minha família. Obrigado, Doutor Fernando. Muito obrigado, Davi. Um grande abraço. Obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Obrigado. A gente se encontra na próxima segunda, às 11 da manhã, aqui, claro, pela nossa TV Alterosa. Até lá, um forte abraço. Fiquem com Deus. E repitam comigo, saúde para todos, Minas Gerais. Programa Alô Doutor, oferecimento Unimed Divinópolis, plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa, mais benefícios para os seus funcionários. Laboratório Central, sempre tem uma unidade perto de você. Instituto Cicatrizare, a evolução no tratamento de feridas. Unifenas Universidade, nota máxima no MEC e Inal Ciência e Saúde, referência em medicina nuclear.